Bom, a gente entrou no projeto Viva Melhor Sabendo, porque a nossa população, que é a mais discriminada no Brasil, e a que menos acessa a postos de saúde, nós estamos indo a campo e fazendo esse trabalho. E deu muito um resultado, já o primeiro, deu um resultado muito positivo. Então, assim, foi um pacto no primeiro momento e a preocupação foi da aceitação. E a aceitação, para nós, foi, eu digo assim, 100%. Então, eu acredito que o departamento acertou de fazer essa proposta e trabalhar nesse projeto. E agora a gente também está com pessoas em situação vulnerável, pessoas com usuários de drogas também, que a gente vai pegar as comunidades, que a gente tem perto do centro muitas comunidades que ainda são carentes, que também não têm acesso. Este é um problema, que muitas vezes não tem documento, não tem acesso a postos de saúde, por causa da documentação, aquela coisa toda. Então, eu acredito que a gente tem um passo mais além daquilo que a gente imaginava. Mas cada vez a gente tem que avançar mais. Então, eu acredito que a gente tem um passo mais